Música Hoje estamos fazendo aqui no Imbaré um grande mutirão com a presença do apoio da Defesa Civil, presença dos agentes da Dengue, da Marinha, são quase 400 profissionais envolvidos, apoio da Terracom e da CESEP para fazer a limpeza de imóveis, então nós vamos visitar todas as residências aqui do Imbaré. O Imbaré foi escolhido porque, além de ser um bairro muito populoso, pelos nossos acompanhamentos, monitoramento de bairro a bairro, nós identificamos que aqui hoje é o momento que tem uma grande presença de mosquito, então a escolha do Imbaré é por conta dessa grande presença do mosquito aqui no bairro. Música E nós conclamamos a população, os comerciantes, os empresários, todos a colaborarem, que sem o esforço de todos não será possível erradicar os focos desse mosquito. Bom dia, eu sou a Secretaria de Saúde do Comércio Dengue, meu nome é Ana, a gente pode fazer isso. Eu sou o professor Dengue. As orientações valeram, né, então eu acho que resolveu o problema, eu estou fazendo a minha parte, e eu fiquei muito feliz, porque eu estava assim, eu falei, não acredito que, né, eu estou cuidando e mesmo assim, e a gente está vendo que está um negócio bem complicado, né, bem sério. É importante a participação da Marinha, juntamente com as outras unidades das Forças Armadas, na conscientização da população ao combate ao mosquito. Música 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 Música